No jogo de Atlantas, em 1996, eu era uma reserva. E eu falo que a função da reserva é muito difícil, né? Porque você só entra quando o titular tá jogando mal e você não pode errar. Porque senão você volta pro seu banquinho. Então você tem que entrar e dar conta do recado, né? E a Ilma quebrou o pé naquele jogo de 3 a 0 contra a Cuba. Mas ela quebrou e continuou jogando. Quando acabou o jogo, ela não conseguia andar. Acho que no calor do jogo, ela não sentiu tanto, né? Achou que era uma torção. E no dia seguinte, a Ilma, com o pé desse tamanho, fomos fazer um raio-x. Ela satura, fora da Olimpíada. E eu tive que entrar no lugar dela e a minha função era diferente da função dela. Nós éramos a mesma função do atacante, mas a minha função era de passadora e eu não tinha uma bola tão rápida do fundo como ela tinha, né? Então mudava um pouco o sistema do jogo do time. Ela era jogadora de bola rápida, jogadora que tinha um ataque do fundo que eu nunca vi. Ninguém naquela velocidade que ela atacava. E aí foi uma responsabilidade muito grande, assim. Você percebe as meninas preocupadas, né? Será que ela vai dar conta? Será que ela vai conseguir segurar a onda? Porque se eu jogar uma Olimpíada é muito difícil. Grande Virna assumiu a condição de titular sem deixar a peteca cair. E foi quando a gente fez aquele jogo de 3 a 2 contra Cuba. Teve aquela abraçaria, aquelas brigas, aquela loucura. As cubanas cingando a gente. E aquilo ali foi muito desgastante, porque foi um jogo em qualquer uma das duas equipes que poderiam ter ganho. Porque foi um 3 a 2 maravilhoso. Mas quando acabou a gente estava muito brava que tinha perdido. E elas ficaram provocando na rede. E aí indo pro vestiário, elas provocaram e teve até uma briga, um bate-boca, uma pancadaria. Quando eu tentei ir pro vestiário, eram 5 seguranças de braços cruzados. E falavam assim, não, você não passa aqui, não pode. Eu comi um inglês horroroso. Eu fazia, Brasil, number 10. Ele falava assim, não, não pode. E as meninas gritavam, barraco, Virna. Tá tendo pancadaria aqui no vestiário. E eu comecei a ficar nervosa. Consegui voltar pro vestiário. No que eu voltei, era Filó com galo. A Fuzinha toda machucada. Ana Paula brava. Enfim, uma confusão. A gente não conseguia dormir. A Filó, eu ficava no quarto com ela, a noite inteira reclamando. Ai, Virna, tô com galo na cabeça, tô com galo na cabeça. Aí depois a gente foi descobrir que o galo na cabeça da Filó tinha sido a Marcia Fu. Que tinha batido com a muleta da Ilma, achando que era na Cubana que foi da Filó. Aquele tumulto, gente, foi uma loucura aquilo. E aí, a gente acorda de manhã. Acorda não, ninguém consegue dormir. Nós estávamos indo pegar um trenzinho, aquele dentro da Vila Olímpica, pra ir pegar o ônibus pra ir pro jogo. Nisso, eu cruzo o Oscar Schmidt, que eu tava com a Ana Paula. Aí ele fala assim, que cara é essa? Você tá com uma cara de triste? Eu falei, pô, Oscar, você te perdeu literalmente pras cubanas. Na porrada e na bola, né? Ele falou, meninas, eu trocaria todas as medalhas da minha vida por uma medalha olímpica que eu não tenho. Eu já fui o melhor do mundo, eu tô no Guinness Book e eu não tenho medalha. Vocês não estão entendendo o que significa medalha olímpica. Eu olhei pra cara da Ana Paula, a Ana Paula olhou pra minha cara e falei, gente, é muito sério isso. Aí, no vestiário, o Bernadinho fez a pré-eleição, a gente deu o recado do Oscar. E aquele recado foi muito importante. E fomos jogar o jogo. Naquele jogo, as titulares, assim, praticamente estavam todas abaladas. Quem praticamente ganhou o jogo foram as reservas. E a gente subiu no pódio, ganhou a medalha, mas a gente não tinha noção o que significava aquela medalha pra gente. Quando a gente chegou no Brasil, que a gente viu o carinho do povo brasileiro, as pessoas aplaudindo a gente, vocês são nossas medalhas de ouro, aquelas cubanas não tiveram éticas. Enfim, então ali realmente eu vi o quanto foi importante a gente conquistar aquela primeira medalha da história do vôlei feminino olímpico, né? A gente começou a entrar no cenário internacional. A gente começou a ser respeitada, a ser admirada. E cada um começou a fazer a sua história, desde o Bernadinho como as outras jogadoras. E eles são parecidos na forma de dirigir. As pessoas acham que ele é bonzinho, pelo menos ele é um carrasco.